Música Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma caixa com scrap decor e eu vou utilizar alguns papéis da Litoarte e tinta da Trucolos. Qual é o material que eu vou utilizar para esse passo a passo? Caixa de MDF, Robots Transfer, papel da Litoarte de scrap decor, estilete, tesoura, chatons, estêncil fix, multicola branca, verniz, goma laca, base para artesanato, da linha Baby, o azul, da tinta Trucolos, também da tinta Trucolos, da linha Avanti Garden, vermelho burgundy, da tinta também Trucolos, da linha clássica, o laca rubi. Rolinhos, pincéis, estêncil da Litoarte, pezinho de resina, paninho de limpeza, bandeja de isopor, placa de corte e água. Vamos ao trabalho? Então, para antecipar o nosso trabalho, eu vou fazer em placa, tá? Nesta placa, o que eu utilizei primeiro? Eu coloquei goma laca, eu passei a goma laca com pincel de cerdaduras, passei a goma laca para impermeabilizar, para selar a minha placa, tá? Isso você vai fazer também na sua caixa. Depois disso, eu usei base de artesanato. A base de artesanato, eu usei com rolinho, passei duas, três de mãos, até ficar uniforme. Feito isso, eu vou passar agora, da linha Baby, a tinta da Trucolos, azul. Eu pego um pouco dessa tinta, que ela tem uma ótima cobertura, ela rende bastante. Eu vou carregar todo o meu rolinho e vou passar para a minha placa. Não deixo o acúmulo de tinta, a hora que eu faço isso. Hoje, eu estou passando só em um pedaço da minha placa para demonstrar para vocês, mas na sua caixa, você passa em toda ela, tá? Dentro e fora da caixa. Nós vamos esperar a secagem ou secar com o secador. Assim que secar a tinta, nós vamos pegar o transfer, o rubble transfer. Então, eu peguei os pedacinhos da listinha que eu vou utilizar. Eu coloco na madeira. E nesse kit, vem o palitinho de sorvete, que você vai friccionar para transferir a imagem desse transfer para a madeira. Então, você aperta bem, bem apertadinho. Ele tem uma película transparente, que você vai levantar ela e conforme você vai esfregando, você vai eliminando a película e transferindo a imagem para a peça, para a caixa. Eu fiz em toda a caixa, toda a volta da caixa. Antes de passar para a tampa, eu vou já colocar... Eu pintei também o pezinho, eu vou passar cola, que já está pintado, e vou colocar nessa posição. Vou pegar a cola, depositar um pouco de cola aqui dentro. Aqui a fia da mãe. Aqui um pouquinho de cola. Vou posicionar na caixa. Ela tem uma quininha, ela tem um apoio que já posiciona. E vou deixar de ponta a cabeça. Enquanto eu trabalho na tampa, isso daqui acaba secando, tá? Enquanto seca, eu vou trabalhar na tampa. Pego a tampa. Vou pegar o papel de scrap, de cor da Lito Art. Vou passar a cola, a multicola da Tupcolors. Uma quantidade razoável. Vou pegar meu pincel de cerdaduras e largo, e espalhar essa cola. Espalho bem. Estico essa cola. Nem vou pôr meu pincel na água, só pra... Não vou pôr ele, pra aproveitar essa cola que tem aqui, pra fazer as laterais. Eu faço horizontal e vertical, pra não ter o risco de ficar sem nenhum espaço da caixa, da madeira da caixa, sem cola, tá? Se deixar sem cola, ela vai criar uma bolha. E se tiver sujeirinha, como, às vezes, um pelinho ou a cerda do pincel, eu tenho que tirar. Eu tenho que eliminar isso, senão ele mostra depois em cima na caixa. Terminando de passar horizontal e vertical, eu vou centralizar o meu papel na caixa. Eu vou virar, pra ver se as abinhas aqui acabam ficando também cobertas, ó. Tem um pouquinho a menos aqui, eu vou jogar pra lá. Se todas têm espaço pra virar. Tendo espaço pra virar, só vou centralizar. Viro. Esfrego. Eu posso fazer isso também com paninho limpo. Faço isso com paninho limpo, não faço só com a minha mão, porque, às vezes, a mão tá com sujeirinha de tinta e acaba transferindo pro papel, tá? E o papel a gente não consegue depois limpar. Fiz as dobrinhas, agora, em paralelo, eu vou passar cola nas laterais. Também com paninho, eu vou fixar. E essa parte, eu faço sempre em paralelo. Primeiro de um lado. Pegar um pouquinho mais de cola. Esfrego. Vai ficar com bastante colinha ainda no pincel, eu vou aproveitar pros outros lados. Tendo a certeza que ele tá fixado, o que eu vou fazer? Vou pegar a tesoura ou o estilete. Vou cortar rente aqui. E vou cortar rente aqui. E rente deste lado. Mesma coisa, na mesma linha. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Na caixa, eu só passei uma de mão de tinta aqui, só por questão de acabamento. Que se por acaso aparecer um pedacinho de eu ter cortado a menos ou a mais, aqui dá acabamento, tá? Cola. Volto pra cá. E volto pra cá. Vou esfregar meu paninho pra fixar bem o papel. E a mesma coisa do outro lado. Cola. E aqui. Aperta com o paninho. Bem apertadinho pra fixar. Agora eu vou pegar a minha placa de corte. E o estilete pra cortar o excesso de papel que ficou aqui, tá? Na hora de cortar, eu não deixo meu estilete muito pra fora. Eu guardo a lâmina um pouquinho, senão ele fica frágil, ele fica meio molenga. E faço força e corto. Primeiro dos lados. Primeiro essas rebarbinhas que tá aqui do lado. E depois nessa parte interna que ficou o restinho de papel. Nesta hora, eu não deixo minha caixa reta. Eu inclino um pouquinho pra criar um ângulo pra eu poder colocar o estilete bem na beirada da caixa. E corto com força. Todos os quatro lados, tá? Cuidado pra não se machucar, porque é estilete. E força na hora de cortar, senão você esfola o papel. Vai ficar assim a caixa. Agora eu vou pegar o stencil, pra gente decorar um pouquinho mais nessa parte que ficou meio vazia, tá? Então eu pego o stencil que é da Litoarte. O pincel que esteja seco e com a seda dura. Eu vou pegar primeiro a tinta da linha Avanti Garden Vermelho Burgundy. Vou pegar um pouquinho só de tinta, bem pouco. Eu vou tirar o excesso dela na bandeja e no pano. Tiro bastante excesso. Pode ser num pano, num guardanapo, só pra tirar o excesso. Agora eu posso fazer o movimento circular. O movimento de vai e vem pra preencher esse stencil. Sempre que eu for recarregar o meu pincel, eu tenho que limpar ele, tá? Porque o excesso de tinta faz com que entre a tinta por baixo das cerdas da lâmina do stencil. Mais um pouquinho, tiro o excesso, limpa. Com cuidado, pouca tinta. E movimento, ou de vai e vem, ou de movimento circular. Até completar todo o stencil. Eu deixo ele meio manchadinho, meio incompleto, pra ter essa aparência de vintage, de envelhecido. Ficará assim. Agora, pra eu dar uma corzinha um pouquinho mais escura em alguns lugares, uma sombra, eu vou pegar a tinta da Trucolos da linha clássica Larca Rubi e vou fazer assim sombreado. Da mesma forma. Pego novamente a tinta, tiro o excesso, tiro o excesso no paninho, devolvo meu stencil no local anterior, que estava de origem, e vou dar umas manchadinhas em alguns locais. Eu elejo o lado e vou dar umas sombreadas. Devagarzinho. Ficará assim. Agora eu vou colocar nesse local alguns chatons pra agregar na nossa decoração. O chaton vem em umas plaquinhas e aí eu vou destacando e colocando no lugar que eu acho que fica bonito. Aí a decoração fica a seu gosto. Ele tem um alto adesivo, então ele é fácil de grudar. Quando é no papel, eu não preciso passar cola, mas quando eu trabalho no tecido ou na tinta direto, eu passo um pontinho de cola pra não destacar esses chatons. E vou espalhando. Do jeito que eu achar melhor. E aí, eu vou espalhar até o final pra completar esse espaço que ficou vazio. E eu vou pôr chaton pra completar isso. Gosto de trabalhar com chaton, que sempre dá um brilho, dá um acabamento. E a tampa da caixa ficará assim. Agora, só pra concluir, eu vou passar verniz na caixa. Eu vou usar o verniz acrílico brilhante da True Colors e o rolinho. É extremamente simples passar verniz. É só colocar bastante verniz no seu rolinho e passar. Eu passo algumas vezes no mesmo local pra ele acabar não ficando com marca. Então, eu faço também horizontal e vertical. Em toda a caixa. Aonde tem o papel, eu não posso passar o verniz. Vou passar, né? Terminar os quatro lados. Eu posso antecipar a secagem com o verniz. Colocar o pezinho que caiu. Eu posso antecipar a minha secagem com o verniz. A caixa ficará assim. É uma caixa fácil de fazer. Ela é barata e vendável. Meu nome é Rosana Martinez. Eu tô aqui no Palácio das Bonecas. Todas as quintas, das 9h30 ao meio de meio. E das 13h30 às 16h30. Espero vocês em aula. E no próximo passo a passo também. Obrigada. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri